Música 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 Viver do Spurcato e para a frente Não, dessa cidade é bem Música Zuma, zuma, zuma Zuma, zuma, zuma Fata tchau Música 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 reath Música Passa Trigoco Lucio, actora, protagonista Música 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 Mamola Música Música Os outros? Ele foi morto Eu estou mal! Eu estou mal! Eu estou mal! Ah, não é da perder esta cena aqui que é Vitor, quantos anos você tem? 8 Estou mal! Estou mal! Estou mal! Não posso vir aqui a jogar porque tem gente estranha! A gente é cattiva! Pensava que era apenas 26 anos! Pensava que era apenas 26 anos! Mas ele é conhecido! Mas ele é conhecido! Ele se chama Steven! Se você é bravo, é importante fazer um filme de verdade! Vamos! Estou bem! Sério? Presente Tobias! Mic really! Qualidade de segredire! Mhc... Mhc? Mhc... Rosino? Pai é o meu filho... Sempre Tobias! Entendi! Entendi! Vamos ao periscopio! Amariram! If we go on, we just can't let go Bonasera Troppo bello Il pizzico and dance Sì, sì, va bene, è come lo schiuma di qua Tutta la faccia lo mette Sì, sì, è un mimo Voi nominate il bronzo di Riace In che posizione sono loro? Il bronzo di Riace Tutta la faccia lo mette La faccia lo mette Il pianista di Chi Vai, suona qualcosa Suona qualcosa In questa faccia A CIDADE NO BRASIL Cosa ne pensi della tematica di questo film? Beh, guarda, la prima volta che partecipo alle riprese di un film è stata un'esperienza molto interessante per le tematiche, beh, magari non è il massimo dell'originalità con la tavola, gli spiriti, cioè, alla fine tutte stupidate. A CIDADE NO BRASIL 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 da lei grande meu nome é Vito MC eu faço o writer quando eu tenho 16 anos eu escolho esses lugares porque ninguém me distorbe quando eu sou gay ok estão ristrutturando um pouco de classe um pouco de classe uma coisa virba 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 porque os nossos atores são formados anos e anos de experiência porque todo o filme é bello que eu fazemos todos juntos me fazemos me fazemos prazer me fazemos assim Tchau Tchau